De uma pessoa que ninguém sabia quem era a sua família, uma pessoa rejeitada de canto, esquecido por todos, mas Deus está no seu trono e a sua palavra diz em Salmo, em número 12, no versículo 5, Deus se pôde em pé, a oração de necessidade de um princípio. Eu não sei onde você está hoje, quem vai levar, mas de lá Deus vai te tirar hoje, que é desalto o som, não sei onde você se encontra nesta noite, mas Deus mandou-me dizer aqui nesta noite, ei, tu vai sair de novo, tem uma missão, tem uma missão, tem uma missão, tem uma missão, tem uma missão nesta noite, aleluia, hoje Deus marcou essa tua agenda, dizendo assim, minha filha, eu tenho que lembrar do teu nome, não esqueci, não esqueci, passei minha infância, passei minha juventude, tá perdendo o sol, sendo milhado e esquecido, mas hoje Deus lembrou o teu nome, porque o teu nome está escrito na palma da sua mão, e quando ele não me disser, hoje é o dia, Deus mudou a história dele, Deus mudou a história dela. Deus mudou a história dele, Deus mudou a história dele, Deus mudou a história dele, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto